Música Estamos no mês da mulher, não podemos deixar de render homenagens a essas que são tão importantes e para isso eu vou falar com a doutora Inês que vai nos abrandar aqui sobre as conquistas da mulher na mulher advogada e na mulher na sociedade, né doutora? Com certeza, 2016 foi considerado pelo Conselho Federal como o ano da mulher advogada então nesse ano nós vamos realmente discutir e refletir sobre as nossas conquistas e as nossas reivindicações se já estão sendo atendidas pela OAB com relação à sociedade, nós tivemos aí grandes conquistas desde o advento da lei Maria da Penha e que neste ano completa 10 anos e daí nós vamos ver se ela está sendo eficaz na sua totalidade ou se ainda não está sendo totalmente atendida Bom, então vamos falar sobre a lei Maria da Penha e outras coisas mas lembrando que hoje nós temos grandes líderes mundiais, mulheres temos a Angela Merkel na Alemanha temos a eminência numa eleição americana onde Hillary Clinton tem total condições de assumir como a senhora vê esse desempenho tão importante das mulheres à frente de nações importantíssimas como a Alemanha, Estados Unidos? É, eu acho assim, que a mulher ela sempre teve a capacidade para estar ocupando um posto de liderança mas no século XX para cá foi que começou-se a desenvolver esse sentido de cidadania e de política partidária nas mulheres porque a mulher já nasce política, mas a política partidária que apavora um pouquinho mas aí desde que assumimos a liderança mundial já na política e não podemos esquecer que aqui no nosso país também temos a frente aqui aí sem questionar questões políticas É, a verdade foi um lapso, a nossa presidente Dilma Rousseff nós tivemos o Luiz Herondina sendo prefeita de São Paulo e Thelma de Souza sendo prefeita de Céus ou seja, quando eu falei, não queremos desmerecer as nossas governantes brasileiras Isso, independente de questionamentos políticos, posições políticas mas temos, e não deixa de ser um avanço na cidadania da mulher Aqui agora no Brasil, nós, com referência agora ao AB nós temos aí, já nessa gestão, nessa última eleição aliás, tivemos já aqui o aproveitamento da 30% das cotas das mulheres o atendimento pelo Conselho Federal que agora, aliás, já está no provimento e já é lei Temos que daqui para frente prestar atenção Santos, por exemplo, já atendeu essa cota porque temos duas mulheres na diretoria sem falar os diversos cargos aí ocupados pelas mulheres, né? Mas, então, daqui para frente foi aberta uma porta que jamais será fechada Então, dentro da OAB, nós somos a maioria já está, que a maioria de mulheres inscritas na OAB já é mas não basta isso para nós É verdade, dentro da organização vamos falando aqui na nossa OAB as mulheres são o motor a mulher é o motor da diretoria a mulher é necessário sempre a presença da mulher para a organização até da sociedade, né? Doutor Inés, nós fomos falando agora de lei Maria da Penha 10 anos qual o balanço que se faz? Hoje é uma realidade, né? As pessoas que, na verdade, vão lá maltratar as mulheres batem, hoje já sabem o peso que a lei tem, né? É, com certeza A lei, ela já se tornou conhecida pela divulgação que tivemos campanhas que tivemos já se tornou conhecida mas, ela é mais desrespeitada institucionalmente porque, por exemplo, aqui nós pleiteamos na época do advento da lei nós pleiteamos que fosse implantado aqui a vara especializada de violência contra a mulher aliás, partiu daqui, da subsessão no nosso primeiro evento que foi a nossa primeira pré-conferência que, aliás, nesse contexto Santos saiu na frente numa pré-conferência com nossas reivindicações nós reivindicamos na época que fosse implantada a vara especializada de violência contra a mulher aqui em Santos fizemos um abaixo-assinado fizemos um dia de colheita de assinaturas aqui na praça e também pleiteamos para que houvesse a instrumentalização da delegacia da mulher com a equipe multidisciplinar então, esses dois itens aí que é essencial para o cumprimento da lei esse está faltando ainda não está cumprido reivindicação recorrente porque eu entrevistei a doutora Inês há um ano atrás nós conversamos sobre essa questão e em um ano nada foi feito então, é uma reivindicação recorrente ela se reitera cada ano até conseguirmos, né doutora? até conseguirmos, com certeza dizem que é água mola em pedra dura sempre bate até que fura só que nesse caso a mulher não é muito água mola e não nós vamos bater e rebater e continuar batendo até que se cumpra porque a lei está aí e se ela não for integralmente cumprida fica esse lápis a mulher vai na delegacia denuncia e tudo acontece do mesmo jeito inclusive nós estamos tendo um retrocesso que aliás isso nós vamos discutir aqui dentro da subsessão na delegacia da mulher porque foi um custo para a gente conseguir que as mulheres fossem à delegacia denunciar e no princípio as mulheres que entregavam as intimações para os seus agressores era um absurdo e hoje em dia na questão da ameaça elas estão querendo que as mulheres façam o BO através da internet o que é um retrocesso muito grande então isso nós vamos ter que discutir e vamos ter que trabalhar para que isso não aconteça aproveitando o ensejo eu pergunto a doutora Inês sobre o plano de valorização da mulher advogada é diante do provimento que foi editado pelo Conselho Federal nós tivemos já umas conquistas e dentre elas foi uma que saiu a reivindicação daqui que é a cota de 30% na participação eletiva em todos os órgãos da OAB e que já coloquei antecipadamente que Santos já atendeu essa essa demanda agora tivemos agora pouco tempo aí a conquista para que a mulher parturiente ganhe o benefício da isenção de até um ano e isso não partiu de Santos mas é uma conquista outras conquistas que saíram de nós aqui da primeira pré-conferência em 2009 que seria a isenção da mulher advogada aos 60 anos de idade com 15 anos de contribuição a isenção da anuidade isso até hoje está engavetado e nós estamos cobrando e também o residencial da advocacia que eu acho essencial para que a OAB comece a pensar sobre isso isso será um novo olhar diferenciado sobre a questão de gênero pela OAB o Conselho Federal tem que analisar essas questões isso é uma importância para as mulheres advogadas eu acho que na verdade num plano todo tanto a mulher advogada quanto o homem advogado tem que se ater o Conselho Federal tem que se ater questões futuras da advocacia que é uma profissão muito difícil e uma vida útil também onde o advogado já mais veterano podemos dizer assim tem que continuar lutando porque não tem nenhuma previdência a não ser a privada e tudo mais para finalizar eu pergunto para a doutora Inês quais são as futuras realizações aqui da comissão o que vai acontecer nesse ano o que a senhora pode dizer para a gente nós pretendemos reestruturar a comissão da mulher advogada nós vamos criar camos setoriais e distribuir as funções para que essas questões sejam melhores discutidas melhores aparelhadas estruturadas e que possamos realmente ter uma finalização do resultado positivo porque se nós agora vamos cobrar novamente em questão da sociedade a implantação da vara especializada contra a mulher nós vamos ter aí já um grupo seleto para estar tratando sobre isso e já apresentar uma proposição para o tribunal de justiça eu quero agradecer a doutora Inês pela sua participação muito atuante frente a comissão da mulher e na verdade vangloriar e valorizar a atuação dela nesse mês tão importante né que é o mês da mulher onde sem ela não estaremos aqui então eu quero agradecer a apresentadora doutora Inês e já convidando para novas explanar novas realizações da comissão é com certeza nós é que agradecemos e queremos convidar a todas as mulheres advogadas para que venham compor a nossa comissão venham fazer parte da comissão e nessa atividade ativa que agora nós vamos ter mesmo diante da sociedade nas comunidades venham fazer parte conosco venham trabalhar conosco venham conhecer a OAB esse é o lado bom da nossa profissão eu que agradeço Música Música Música